Fala aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, eu tenho duas coisas pra falar pra vocês, entendeu? Primeiramente, antes de começar esse vídeo, se inscreva no canal e deixa bastante like, certo? Galera, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês é o seguinte Eu sei que eu tô meio sumido do Youtube Porque galera, eu fiz um vídeo falando pra vocês que eu tô fazendo todo dia vídeo ao vivo no Facebook Então pra quem tá chegando agora e não sabe, então vai lá no seu Facebook Escreve de Jefferson Fagundes, manda solicitação pros dois Facebook E vê os meus vídeos lá dançando, conversando com a galera e tal, beleza? E galera, aconteceu uma coisa que eu esqueci de avisar vocês Eu tava avisando desde o começo, quando chegava o dia 18 de maio Eu ia fazer dois anos de canal, certo? Só que porém, eu esqueci de avisar vocês E eu tô muito afastado do Youtube, sabe? Porque eu tô fazendo live lá no Facebook E o pau tô orando Eu peço mil desculpas pra vocês, entendeu? Também hoje começou a chover das 6 horas da manhã Até agora de noite, eu acho que é umas 7, 7 e meia Hoje é sexta-feira, tá ligado? Sexta-feira já é bem de noite E amanhã é sábado, tá ligado? Amanhã é sábado E galera, eu tenho que começar, tipo, fazer vlog de bike de novo, cara Mas, tipo, eu tenho algumas coisas pessoais pra resolver antes disso Porque minha vida também não tá fácil, entendeu? Tenho que trabalhar Eu tenho atividade de escola pra fazer que eu nem fiz ainda E tá meio puxado, tá meio puxado pra caramba Mas, como amanhã é sábado Eu vou tentar fazer alguns vídeos, entendeu? Pra mostrar aqui pro canal Porque, tipo, eu também tô triste Tô triste porque eu não tô mandando vídeo pra vocês, entendeu? Mas eu peço desculpa, mil desculpas Entendeu? Mas galera, vai lá no Facebook, mano Vê lá eu dançando e tal Passinho do Romano Então, beleza, galera Me desculpa mesmo de coração Eu só tenho a agradecer a todos vocês A todo o apoio de vocês mesmo 400 inscritos aí Não foi fácil Então, eu vou tentar, né Fazer algo melhor Que seja gravar melhor Ter um áudio melhor Pra quem não sabe e tá chegando agora Vocês sabem que eu gravo com o celular, né? Então tá explicado aí já Toda vez que eu falo Eu gravo com o celular Por isso que eu tenho um áudio ruim E minha câmera é muito ruim Mas não Tô pensando de comprar um celular novo, tá galera? Mas calma, calma Tem que pagar a bicicleta ainda Pra depois um celular, beleza? Eu tô pagando a bicicleta ainda, gente Você acha que é fácil? Não é fácil não, pô Vai pra 300 esse mês agora, mano Aí vai faltar mais 500 pra pagar, entendeu? Tá muito caro Então, eu quero deixar bem claro aí pra vocês Beleza? Um abraço Valeu Então vai lá no meu Facebook E ver os vídeos lá Passinho do Romar Falou!